É, rapaziada, vamos que vamos agora para o segundo mapa, é semifinal de Dell Gaming Liga Pro, etapa de junho, a última etapa da temporada, a última etapa que vale vaga aí pra Gamers Club Masters. E a Pain venceu o primeiro mapa, né? Era o seu mapa de escolha, agora joga na Dust2, mapa de escolha da Reapers, Gilzera. O que esperar desse confronto, hein? É, esse aqui é o Scott Stralla, né? Agora a equipe da Team Rupert tem que correr atrás do prejuízo, esse jogo depende, na realidade eles dependem desse jogo, né? Pra ainda estar sonhando com a GC Masters, então vale muito pra eles, a equipe da Pain já tá classificada, já tem uma tranquilidade na temporada, mas é aquilo, né, XR? O jogo que a equipe da Team Rupert tem que dar a vida, a equipe da Pain tá só buscando melhorar a seed ou garantir a seed deles, já tá muito boa, né? Então, vale muito e o que a gente pode esperar é uma equipe da Team Rupert um pouquinho mais calibrada do que foi na Inferno, muitos erros do lado terrorista. Vamos ver agora o que que eles aprontam com a gente na Dust2. Perfeito, lembrando que quem não pica o mapa, né, escolhe o lado, ou seja, a Pain Gaming pode escolher de qual lado eles querem começar a jogar e vai ser do lado CT. O que é bem previsível, né, Gil? É, no geral as equipes optam por jogar do lado defensivo, né, um lado um pouquinho mais fácil de se trabalhar na maior parte das vezes, então não tem tanta novidade, né, o mapa da Dust2 não é um mapa que favorece nenhum lado, depende muito das equipes que jogam na realidade, então tá tranquilo, não tem muita novidade não, vamos ver o que que as duas equipes trazem pra gente. Vamos lá então, se tá tranquilo, tá beleza, e aí já vem a entrada pelo fundo, é um biguzeira se complica, eliminado pelo Lucão, sai na vantagem da equipe da Reapers e vem pressão, hein, vem pressão pra essa A, jogadores do Bomb já vão dando o pezinho pra subir ali o Tatazin, e o Landin vai jogar da base. Mas a equipe da Reapers não avança, domina o fundo, dá o combate, pega a vantagem numérica, e aí a equipe da Pain vai tentando responder, vai tentando ganhar informação e mapa ali pelo meio. Já chegando pela varanda, não encontraram ninguém, já tem muita gente pra fazer a defesa desse Bombear por aqui. Vamos ver, Tatazin, já encontrou o primeiro, vai dando o combate, acerta pra cima do Netin, o Intrifrager da equipe vem pra cima, Lucão, também ali buscando escapar da Flash, Landin é quem acerta o HS, mas toma muito dano. E agora o Tatazin, completamente atropelado, o Maxil buscou, aquilo nas costas vai levar também o Lando, e o PKL que tá sozinho, não tem o que fazer, 3K do Maxil, ponto da Reapers, sai na vantagem, 1x0. Duas coisas muito bizarras que acontecem, né, o primeiro, você isolar a base CT e esquecer de isolar a varanda, colocar um jogador muito lento, ainda atrasado lá, que era o Maxil, tudo bem que o flanco dele foi crucial, mas ainda assim não foi tão tranquilo assim quanto poderia ser, O trabalho da equipe da PEN ali foi bem colocado, 3 jogadores do Bombsite dá, mas a equipe da Churpers mantou bem, né, mostrou o porquê dessa escolha e conseguiu se favorecer. Agora, toma uma gaiazinha ali no fundo, o Biguzeira já entendeu que o jogador ia recuar depois dessa gaia, porque não ouviu nenhum barulho do jogador garantindo a região da lixeira ali, e isso realmente favorece um pouquinho o trabalho. 1x0, não veio o trabalho de forçado da equipe da PEN. Vamos lá, vem picar ele, teve a chance, vai sendo pressionado, e o Harden já não deu nem espaço para ele pensar ali, né, o roll de esparo foi punido. E aí, ficou bem tranquilo o round já, o jogador da B já avançou ali para o escuro, o fastezinho eliminado pelo Lucão. Agora, é só questão ali de tempo, vamos ver se a PEN vai conseguir ainda atirar algum armamento, o Landin leva o Brute, mas é rapidamente trocado. Biguzeira, nossa senhora, Bigu! Que que é isso? Levou dois ali, não entendi como. Ele ainda deixa uma certa preocupação para a equipe da Reapers agora, só que o Tatazin está muito distante e não tem o Defuse Kit para realmente acreditar. Ele deve estar procurando alguma arma, né? Opa, tem uma gaizinha ali de brinde, de repente ele consegue até tirar mais armamentos da equipe da Reapers. E dava para ele ir para cima, XR, que talvez ele não tenha a informação que a gente tem, né? Na realidade não tem realmente, jogadores estão atomeados. Se ele tivesse, talvez seria um pouquinho preocupante e poderia acarretar num bãozinho eterno. Exatamente. Eterno não, até 2037, Gil. Exatamente. Mas de qualquer forma, estabelece o trabalho dele, tem uma certa, como posso dizer, uma cadência no round. A equipe da Pain consegue encaixar uns esbaros através do Biguzeira. A equipe da Team Reapers vem para o domínio meio, consegue uma primeira eliminação, só que depois perde um pouco do timing para a região da varanda. Não deixou nenhum jogador marcando as costas, acabou perdendo o armamento. No momento que o Bigu consegue as duas eliminações, caiu o jogador ali no meio, nas mãos do Landin, né? Então, deu uma complicadinha, mas a Team Reapers consegue defender bem o ponto. Faz 2x0, agora vem para o contato fundo. Vamos lá, mais uma vez pelo fundão. Mas é só um jogador lá na B, o Hart. Veja de novo, pegando a primeira kill para cima do PK. Net já leva o fastezinho, o bombe B é deles. A equipe da Reapers, com um round bem tranquilo, né? Obviamente, sem armamentos para duelar a equipe da PEN, fica bem complicado. E 3x0, rapidinho, hein? Rapidinho, já está com 3x0 no placar. Próximo round armado, e aí é que é a hora da verdade, né? Aí é que a gente separa os homens dos meninos, como dizia, ou como dizia, né? O champ, que ele já não diz mais, eu acho. Será que não? Não sei, mas faz tempo que ele não fala isso aí, né? Antigamente era o bordão dele, né? Chegava na armada, ele falava, é hora de separar os homens dos meninos. Ele que inventou essa frase, inclusive, né? Exatamente. Está de parabéns o champ, então, o grande filósofo do Counter Strike Mundial. O Sol Nacional Mons, que agora dirige ali a equipe da Red Cane de Escalunga. E é o treinador da equipe que está de parabéns também, mas vai jogar relegation, né? Então o champ não está fazendo um bom trabalho assim. Brincadeira! Não, vai ter hoje ainda, não sabe se vai jogar relegation. É hoje, o próximo jogo é... É verdade, vai ter a lower ainda, pelo menos, que é isso em XR. O cara está transmitindo aqui, não sabe de nada. Está olhando a tabela ali, pelo amor de Deus, mais confuso que o Gisele. Aí, brincadeiras à parte, champ e toda a sorte do mundo dirigindo aí, que continue trazendo aí. Vamos ver se hoje ele separa os homens dos meninos, né, XR? É isso, vamos ver. E olha só, a equipe da Fúria que está fazendo propaganda para o champ, né? Propaganda do champ. Mas vamos que vamos. Agora vem domínio, vem entrada para B da equipe da Reapers. PK, ele segura o dedo ali, dá um certo dano, mas nada muito preocupante para o Netinho. Agora sim, né? A HE, na sequência, tirou bastante vida. Vai vendo aí a aproximação do PK, mas a equipe da PEN ainda bem distante dessa B. E de novo, né? O Reapers apostando para esse lado do mapa. Dá para ir, mas tem banguezinha e tal, tem defuse kit, mas se enrolar demais complica. A B já é complicada sempre. Landinho acerta agora sim. Estava indo para o pixel errado, mas aí demorou demais. E olha só a bagunça, Lucãozi. E Netinho aparecendo para levar dois jogadores. O PK ainda pega mais um. Só que agora não dá mais tempo. Tatazinho eliminado. O Sur Hardineja faz as duas últimas kills e é 4x0 no placar. Cara, uma das coisas que é sempre importante, a galera está ciente, quando vai fazer uma retomada B, é a velocidade. Se você demora demais, é muito comum o jogador buscar informação na janela, em qualquer nível, absolutamente qualquer nível do CS profissional mundial, desde o tier 3 até o tier 1. Se você demorar, você vai tomar um pique. E os jogadores precisam dessa informação, os TRs. Então, se posicionou, já executa, meu velho. Tem que ter uma velocidade, a equipe da Penha ali se posicionou, pensou, parou, vamos aí, não vamos, pá, tomaram e acabaram perdendo a sua única chance de retomar esse primeiro pontinho e evitar o quarto da equipe da Tier 1. Agora, PKL e Tatazinho conseguem duas kills e vão trazendo uma certa preocupação, porque fica no dois contra dois, um round onde a Penha não tinha quase nada. E agora está de AK-47, pesquisinho, o Spray encaixa para cima do primeiro. A gente tem um 46, que bala do PK, sensacional o round da Penha. Gilzera, eles não tinham quase nada. Que que é isso, hein, cara? Que que é isso? Por um motivo que eu falei ali, né? Pô, perderam o timing. Tinha que ser mais agressivo, tinha que pensar rápido. Eles simplesmente falaram, Gilzera, deixa com nós, meu mano. Que isso, hein? Taram a lenha, realmente, o trabalho de avanço da equipe da Penha foi pontual demais, né? Basicamente quebrou, avançando no meio e avança na varanda, avança em todos os lugares do mundo e foi amarecido demais. Agora vem o trabalho de flash decepcionado, os Reapers apresentaram-se garantir. Vamos ver, o PK, ele ficou completamente cego no cão, vai aproveitando o PK, ele se recupera, mas é trocado pelo Netinho. Que confusão, que bagunça ali pelo fundo. Fica na vantagem a equipe da Reapers, para tentar o seu quinto pontinho. Lembrando que eles precisam desse mapa, né? E vão começando muito bem aqui no lado TR, mas o Biguzera já leva o Sun Rardineja. Faz a incendiar ali na direção da varanda e o Landinho vai querer avançar na smoke. Ele fez barulho, tomando ali o dano da smoke. Biguzera, marota, pelo bom, um contra dois, não encaixa nada. Que que é isso, Bigu? E aí o Netinho não perdoa, né? Vai pinar para cima do Netinho, vai picar para contar a história. E aí, ó, três contra dois. O Raul já foi para a conta 4x2 no placar. Opa, 5x1 no placar. Estou viajando, estou em nada hoje com as contas de placar aí, Guzera. O XR está tudo bem. Existem momentos aí que a gente sabe que a matemática não é seu forte, né? É que sabe qual que é o problema, Guzera? Geralmente eu uso a calculadora para contar. Hoje a minha calculadora acabou a pilha. Entendi. Calculadora pilha ainda é bem moderno, né? De parabéns, mano. Mentira, né? O cara roda na manivela. É, exatamente. E ó, ainda tiraram todos os armamentos, né? Enfim, conseguem pelo menos dar esse dano econômico, mas o ponto é da Reaper 5x1 no placar. Mas é bem tranquilo para a equipe da Reaper no momento que eles conseguem o contato no fundo, né? Uma troca de dois para um. Mesmo com o jogador preparado no bombe ali, se eu não me engano, era o Tatazinho que estava por ali, né? Acabou dando uma bisoiada, tirou, jogadores se esconderam. Ele falou, opa, está aqui, não está, está aqui, não está, morreu, fui. Tá, dessa forma, acabou não arrumando nada. Então o trabalho da equipe da Reaper de desolar os combates é de maneira muito rápida, né? Conseguindo já neutralizar um pouco do avanço da Pain. Foi crucial, a Pain começou muito bem, dando praticamente 100 de dano ali, divididos entre o Lucanus e o Brute, mas depois não arrumaram nada. 5x1, ali a equipe da Reaper volta a pontuar e quebra a sequência da Pain. E agora vamos ver. Entrada pelo meião, Biguzeira já segura o primeiro, vai deixar a incendiária, mas pode ser atropelado. San Hardineja não esperou essa incendiária, não. E agora fica completamente cego, Fastzinho, é atropelado pelo Lucan. Tem ainda o PKL dentro do bombe, mas consegue uma kill, mas é trocado pelo Brute. 3 contra 3, de novo. Tem o domínio do bombe, mas a C4 ainda não foi plantada. O Biguzeira vai pra cima sem medo de ser feliz, leva a 2 e aí é o Netinho no clutch. 12 de vida, ele deixa a banhezinha tabelada, ele mesmo fica cego, mas ele entra mesmo assim. Não entra não, já voltou, ficou cego, se complicou. E agora, eliminado, o Landin ficou só esperando a brechinha da Smoke, ponto da Pain. Agora sim, 5x2. Todo momento tinha que você falar, e agora, o Landin eliminou, e o round, ele fechou. Mas tá tranquilo, a gente já mandou uma rima muito bem calculada ali, que diferente dos números você consegue calcular bem. O segundo pontinho da Pain acontece de uma maneira muito atípica, né? No momento que o split B vai acontecendo, vem um jogador na lista de trás ali e fala Ah, meu velho, sobrou pra mim, eu resolvo, né? Então, chegou rasgando ali a situação e no momento que corta a rotação, já dificultou bastante o trabalho da equipe da 2 Reapers, né? Tentaram buscar um avanço no meio e tomaram no Bigu. Tentaram fazer o split B e tomaram pro PK. Então, tudo na calma. O PK ainda não tinha entendido que eram dois jogadores pela região do escuro. Isso foi a única dificuldade nesse ponto, né? Agora, provavelmente, mais um split B, hein? Vamos ver, parece que sim, né? Porque a Reapers teve mais facilidade realmente pro bombe B, né? Pelo menos, esse último round não foi o caso, mas eles estavam entrando com bastante tranquilidade. Vamos ver, Lucão já vai acelerando, fica completamente cego ali o jogador da caixa branca. A duplinha, a mira cruzada, funciona em caixa. Só que tem jogador entrando agora pela B. A equipe da Pengaming abandonou o bombe, mas o PKL tá esperto ali na smoke pra buscar o abate pra cima do netinho. Fastzinho já leva o Hard Neja e o PKL pega a terceira aqui dele no round. Dessa vez ficou tranquilo pra defesa 5x3. Rapidão, Gilzeira, o Spaka apareceu ali no chat fazendo uma piada incrivelmente atual, né? E, enfim, ele perguntou, você prefere café expresso ou no coador é mais forte, Gilzeira? Vale a pena a resposta pra uma piada dessa ou não? Com certeza não, né? O Spaka já tá sem moral já em relação à idade. Pelo amor de Deus, né, Spakão? Tem coisas que tem limites depois do cara ficar velho, né? Depois o Landin aí fazendo essas três eliminações aí. Como é que o Spaka tem a coragem, a audácia de fazer a gente desviar o assunto? Pois é, né, Spakão? A culpa foi sua, hein? Que a gente não narrou esse 3K com o espeto do Landin. 4K agora, Lando. Vai bailando. E a equipe da Peng confirma 5x4. Sem dúvida nenhuma, né? A gente tem que pedir desculpas, né, XZ? Porque o Spaka faz parte do casting da Gamers Club aqui, principalmente da Game Liga Pro. E me manda uma dessa, né? E não deixa a gente trabalhar aqui e fazer a narração de um round tão magnífico do Landin. Tudo bem que é um round econômico, mas sempre muito bonito. Spaka, passa no RH. Pois é. Vai realmente na lançadinha. E olha só. Oh, atravessou a smoke ali. Que isso? Mas o Biguzero encontrou. Caramba, eu achei que o Locão ia passar desapercebido por ali. Mas a entrada vai ser pela baranda, Landin. E acerta a primeira pesca pra cima do Grute. Leva também, o Netin. Tá jogando demais o Lando. P.K.L. E tatá, encerram o papo aqui no round. Empatam o jogo 5x5. Sensacional. A troca na smoke ali foi fenomenal, né? Acredito no Cãozi. Marotei. Não, não marotei não. Morreu. Perfeito. Landin conseguiu se reposicionar muito bem na região do carro. Consegue fazer um estrago fenomenal. E depois chega só o P.K.L. ali pra limpar a bagunça inteira. 5x5 para a partida da equipe da PEN. E o pessoal se pergunta por que tem russo aqui, né? Tem muita aposta acontecendo aí com a Game Liga Pro. É uma liga de prestígio para as principais casas de aposta. Então, sejam bem-vindos, russos, brasileiros, qualquer pessoa do mundo. Tem até o Spaka no chat aí. Que não é bem-vindo, né? Nem sempre, né? Mas tudo bem. Brincadeiras à parte. A gente também não sabe por que tem tanto russo hoje. Talvez pelo horário que é diferenciado hoje, né? Que a gente começou às 4 da tarde, o que não é comum. Eu não faço ideia como é que é o fuso horário lá na Rússia, né? Mas talvez possa ser uma explicação. Eu acredito que agora seja de noite lá. Quando eu comecei a fazer análise de jogos, assim, pra posse principalmente, os russos eram os maiores presentes no horário das 11 até as 3 da tarde. É, então é isso. Tá explicado. Horário nobre aí da Rússia. Agora, então, era só. Landin vai chamando atenção, mas tem jogador maroto. Landin, do céu! Tá fazendo fila, tá fazendo estrago demais. O AWP da PEN passa a frente no placar agora, 6x5. Sensacional. Aude tranquilo ainda pra equipe da PEN de novo. Landin, dessa vez, a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho o nome dele, né? O Spaka na tropa, você sabe? Sacanagem, vou parar de pegar no pé. Mas não vamos parar, não, porque eu ainda tenho mais umas encaixadas aí. Vai, vai. Vai que vai. Na hora que você quisesse, manda vir aí. É, porque, ó, o XRM. O Juseira, o Magrão mandou ali, ó, XRM, o Old Man's Faka te carrega. Mas não carrega, porque eu joguei 2x2 com ele e ele não carregou. Perdeu. Se perdeu, não tem como carregar. Exato. E olha só o Juseira, avançou ali pela varanda, encontrou o primeiro, tentou agora sim o Scope pra cima do Lucão e ali no escuro baixo. Veio a gaizinha pra cima dele, 57 de vida, recua agora na vantagem. 5 contra 4, Juseira. Pode falar aí que eu te cortei na última vez. Não, tá tranquilo, nem tinha mais o que falar, só tava fazendo aí. Tirar o sarro do Spak, assim como o Biguzeira tirou o sarro do Netinho, dando-lhe a balaça na cara. Perfeito. E a gaizinha do PKL ali no meio pra dar bastante dano também pra cima dos jogadores que passavam por ali. É um 5 contra 3 com a Pain já bem encaminhada, hein. É, o trabalho de utilitárias da Pain tá sendo bem feito, viu, XR. As haizinhas tão cantando bem na bota da equipe da Two Reapers. Os ceifadores tão tomando na base. Pois é. E aí deixa a smokezinha pra passagem pra B, o Bigu segura o dedão. PKL já deixa incendiar, mas tem a mira cruzada com o Fastzin. Pode complicar bastante. Fastzin, o jogador caindo, mas o PKL foi atropelado ali por cima e o Fast é trocado. Fica no 3 contra 2, ainda possível, hein. Bombe B, um dos bombes mais complicados de fazer o retake. A equipe da Reapers tem mais uma smoke que já foi gasta agora, então gastaram tudo que tinham, né. Vai ser muito bom, mas ainda a equipe da Pain é uma situação de 3 e 2. Vamos ver, 3 contra 2. Biguzeira vai fazer a smoke lá pro escuro. Tem um jogador pelo carro, outro embaixo do buraco. Vamos ver. O Landin jogando mais atrás ali de AWP. A equipe da Pain segura, espera aqui acabar as smokes. Agora sim, vem a incendiária do Tatá tabelada. Tem mais uma smoke ainda. A Max vai queimando demais. Vai se forçar pra se movimentar. Eliminado pelo Biguzeira. Que leva os 2x4. K do Bigu joga demais. Bigode. Ponto da Pain. 7x5, Gil. Perfeito. É aquilo que eu falei, né. No bomb site, também, se você demora pra trabalhar, os jogadores tendem a errar. Tendem a buscar informação e tudo mais. O Landin, dessa vez, ele ficou esperando de todas as formas. Olha, se posiciona. Dá tempo. Eu tô marcando um pixel. Vocês gravam no outro, tudo mais. Perfeita a ação. Isolaram ali o alvo, né. O bomba ali, o plane de padrão. E do jeito certo, cara. Uma montavizinha muito pontual. Conseguiram entrar sentando a borracha. Um jogador muito terrorista. Olha aí o avanço. Vamos ver, tá usado, hein. Tá se jogando solto. Agora a equipe da Pain. Biguzeira leva 2. O Tata aparece, mas é trocado. 4x2, rapaz. Realmente, você falou da incendiária ali, a molotov do Tatazinho ali, né. Meu amigo, que pixel roubadaço, né. Você viu que o Maxwell ficou completamente vendido ali na jogada. Não arrumou nada não, viu, Xzé. Ali, perfeita a ação do Tatazinho. O trabalho, né, do controle mesmo. Nossa senhora. E nem foi varado, não entendi. Mas o primeiro tiro foi. Fomos uns 28 HS ali varado. Olha a posição já. Que está lá o PKL, né. Para eliminar o Lucão. O Netinho ainda consegue pegar aqui o para cima do Lando. Nossa senhora, Netinho. Será que vem Highlight? Já leva 3, hein. E agora é 1 contra 1. A C4 está dropada lá no fundo. Esse é o problema. E o Bigu tem bastante granada, mas ele não vai jogar com granada, não. Ele vai jogar na mira. Ele vai entrar. E é balaça na já que é 4K do Netinho. Se der espaço, ele vai buscar. Ponto da Reaper, 7x6. Cara, sensacional, hein. Sensacional. Que reveza aí, né, para a equipe da Penha. Eles tinham um começo de round tão forte. Tinha todo o controle. Mas, de repente, como diria o Falenzão, apagou o Windows. E aí foi difícil correr atrás, hein. Excelente trabalho da equipe da T-Rapers através do Netinho. Três eliminações para ele. Vence o clutch de maneira fenomenal. E aquela bala no PKL na base TR foi... Foi só para a cerejinha do bolo, né. Basicamente ali. Mandou muito bem o Netinho. E aí facilita o trabalho. A equipe da Penha, na realidade, já pausa... Na realidade, não. A T-Rapers pausa na sequência. Quero garantir, né, pelo menos mais dois pontinhos. Fecharam o 8x7. Sabe que cada ponto contra a equipe da Penha. Principalmente um dos seus melhores mapas, que é a D2. Pode custar muito caro se não forem convertidos, né. Então, excelente decisão. Pausar no momento certo. E agora o chicote vai estralar de uma maneira fenomenal. O XR, a Penha vai ter que correr atrás. Vem ali com um dinheiro bem bom para se armar. E a equipe da T-Rapers mesmo, vencendo. Traz uma MAC-10 ali no sur. É um round que pode custar caro, hein. A equipe da Penha tinha um round praticamente garantido. Já estavam lá na base TR. Acabaram acreditando até demais. Mas agora o Lando consegue ali na ousadia buscar aqui o inicial pelo escuro. Sempre importante ter o AWP, né. Trabalhando assim com uma certa agressividade para tentar esse primeiro combate. Colocamos e deixa ali a Molotov atrás da porta do meio. Arrisca o Varadão, mas não encontra ninguém. O Bigu está jogando por ali, mas um pouquinho mais para trás. E parece que a passagem vai ser varanda, hein. Vem a Banguizinha para domínio. Quem está lá de olho é o PKL. E pelo fundo o Tatazinho. Deixa a Smoke agora o PK. Tem Smoke também da equipe da Reapers. A Gaezinha pode ser boa. Olha só o dano. A Gae brava ali para cima de dois. E o PKL vai ser atropelado pelo Lucão. Vem agora o Max eliminado pelo Bigu. Vamos ver. Biguzeiro ainda pela base. Tem que tomar cuidado. Pode ser tudo de lado. Lá do fundo. Que balaça do Lucão. Pega mais um jogador. Vai fazendo a limpeza ali no bombe. Encontra o jogador ali por baixo. O Hardiné já leva dois de AWP. O capitão da Reapers. E olha só. Encostando e agora empatando o jogo. Realmente custou caro aquela ousadia da Pain no último, hein. Exatamente, né. Dormindo um pouquinho no ponto agora. Tomaram uns piques de neste round ali. Que foram um pouquinho cruciais, né. No momento que a equipe da Troopers chega para dominar a bomba e facilita bastante trabalho. O Lucão ainda vai esperando. Ligeiro. Consciente. Ele quer tirar essa AWP do Landinho. O Landinho está querendo tirar a arma dele, né. A equipe da Pain pelo menos vai ter dinheiro. Para se armar a equipe da Troopers talvez não. Então talvez não seja tão interessante assim, né. Pelo menos o Landinho morreu para a bomba. Então é uma ótima decisão do Netinho de tentar tapear ele, né. O 7x7. Mais uma vez, né. A gente sabe que essa primeira metade acaba ali no 8x7, né. Então vai complicar bastante para qualquer uma dessas equipes. Porque de novo vai ficar muito pegado. Vai ter que jogar no detalhe. Vantagem nenhuma foi adquirida. Excelente trabalho da equipe da Troopers de novo nessa passagem aí pela varanda. E quebrou a linha da Pain. Que agora corre atrás do prejuízo. Rapaz, e o round tinha começado bom para a Pain, né. A Reapers conseguiu ali na base da mira do Lucão, né. Fazer a diferença. O monstro está jogando demais. É. Realmente. Vamos lá agora, ó. Mais uma vez o Lando avançando junto com o Fester. Dessa vez vem a resposta do Max. Lando continua avançado. Tem que tomar cuidado. Tem jogador dos dois lados. Será que ele escapa? Conseguiu ali. Ainda numa movimentação. Deu um 360 molotov. Ali essa habilidade, essa manobra eu não conhecia, José. Isso aí é o 360 lando do Carpato. Perfeito. É bolinha, bolinha, X quadrado, R1, R2, né. Exatamente. Isso aí é o especial do Landique. Perfeito. Então ativou ali, né. O especial juntou a mana. E conseguiu aí essa bela movimentação. E agora vamos ver. Mais uma vez a tentativa vai ser de domínio do Bombe B. É split pelo meio. Vamos ver o PKL. Faz a banca, ele já abre junto com ela. Leva dois jogadores. Sensacional. Capita da equipe da PEN e o Lando. Já consegue também fazer o seu estrago. Letty respond. E agora vai ter que buscar mais um clutch. Vamos ver se a equipe da PEN. Dessa vez não vacila. Biguzeira. Em contra de costas. E é ponto. Confirmado. 8x7 no placar. Sensacional o trabalho do PKL, né. Saiu já pra cima da flash mesmo. Levou no bonde e facilita bastante, né. O split B. A equipe da Chupers insistiu bastante nesse tipo de jogada. Normalmente a gente vê as equipes trabalhando de terra. Assistindo mais no site da A, fazendo bastante do contato varanda. A gente não vê eles dominando no varanda todos os rounds, assim, de uma forma tão metódica. É bom porque tem uma equipe que realmente muda, né, bastante o estilo de jogo, né. Mas às vezes falta um pouquinho, né. Dificultaria um pouco mais a leitura da equipe da PEN. O pessoal tá perguntando via o model, eu não tenho a menor ideia. É o padrão ou o XS? Cara, o problema... Na verdade é um view model pra 4K, né. Então... Ah, então não tem como reproduzir. É, então é diferente. Eu também não manjo nada dessas coisas de view model. Mas já perguntaram tanto e eu pedi pra nossa produção passar. Mas eles falaram que crosshair, view model, é tudo feito pra 4K. Então a galera não vai conseguir usar no seu PC. É, nós que só morre que não consegue fazer nem uma Q que dirá 4K, né, XS? Pois é. Genial. E agora vamos ver. Netinho atrás do carro. Opa, achei que ia ser HE. Na verdade foi uma smoke aí na passagem. Tá tranquilo. Netinho. Vai tentando marotar. Já aparece dando bala pra cima do PK. E aí tem o Sir Hardineja chegando nas costas. É muita informação. O Brute leva 2 com a manguezinha do Max. É o que aparece agora pra levar o dele também. E aí tem o capitão Sir Hardineja chegando nas costas e confirmando o pistol da Rude. Rapers, 8x8. Tranquilidade total, hein. Tranquilidade total ali pra equipe da Rapers. Agredindo muito, né. O Netinho que saiu ali, botou a carinha. Foi no estilo Diglett, né, do Pokémon. Só... Já vai. E aí depois voltou, foi eliminado. Mas depois tinha a flechinha perfeita pro Brute conseguir fazer a eliminação. Aí eu falei que já tava montado. O 8º ponto é facilmente confirmado. Max, eu venho na confiança, hein. Vem no colete 2, mas traz a USP. E era só o flechinha avançado no fundo. Deu bastante dano, mas Netinho na ousadia e alegria. Pulou pra cima dele de um e consegue a primeira kill. Lando vai chegando ali pela varanda. Vamos ver. Max, eu realmente, hein. Só de USP ali. Depois você fala se você gosta ou não gosta dessa opção. Por enquanto vai ficando tudo bem. Porque a Rapers tá na vantagem. Mas tem a chance agora de garantir o plente da C4. Max, eu apenas de USP. Vai ficar complicado pra ele tentar impedir. Mas ele vai pra cima e mesmo assim consegue. Dois abates, Max. Max, eu... Aí nem precisa responder, Gilzeira. Tá respondido. A escolha foi perfeita do Max. É o 9 a 8. Falar o quê, né, Gizé? Tem nem o quê falar ali. Mas, na realidade, é uma situação de... É aquela forma gerada da faca de dois legumes, né? Você tem dois pontos de vista aí que você tem que trabalhar. É uma situação que normalmente você confia muito no seu time. Que pode dar muito certo e você garantir uma economia. E é uma situação, às vezes, delicada que pode te quebrar. Olha aí agora. Ele recuperou o MP9. O BNK vai pra cima. Max, seu 3K pra ele. PK, ele responde 4K do Max, seu de USP. Ele brinca mais uma vez. E, obviamente, na vantagem bélica, confirma mais um highlightzinho. Max, seu 10 a 8. Quer o quê, velho? Quer o quê com isso? Max, seu faz a USP pra ter dinheiro. Ainda vai recuperar o MP9, faz 4K. Aí tá brincando. É 3K de MP9, um de USP. Mas já fez dinheiro demais, Gizé. Esse aí já tá com o pé de meia aí bem feito, né? Mais de 2K no round, né? Mais de 2K no round fácil ainda, né? 800 de MP9, mais 300 aí, 2,100. Sobe ainda mais uns 3,250 pela eliminação da equipe. Brabo. Brabo demais. E agora o Tatar. Nossa senhora, Tatarzinho. Vai com calma. Vai com calma, meu amigo. Que abertura sensacional ali pelo fundo. Ele tá sozinho, né? Só que a equipe da Reapers não se movimentou. Continua ainda esperando. Na B, Lucão consegue, mas o importante tem jogador cruzando a mira. É o Maxel. Será que vem mais um highlight dele? Já levou o festezinho. Vai no equipe da Pim. Acreditou que eu caí no fake do Tatar? Mas aí, ó. Tá muito bem postada na defesa da B. Interessante, né? Porque, meu amigo, se sou eu na equipe da Reapers, eu já grito. É fundo! Todo mundo fundo! Porque o Tatarzinho chegou ali e parecia um exército de um homem só, né? Sensacional, cara. Esse é um dos motivos pelos quais você não é jogador profissional. Exatamente. Eu me desespero, rapaz. Sensacional, cara. Boa demais. Mas, realmente, o Tatarzinho fez um trabalho incrível no fundo. Mas, no momento que entra na B ali, joga muito bem, né? O Max e o Sir, se não me engano, o jogador que foi... O Max e o Sir, não, perdão. O Max e o Lucão ali estavam bem montados o setup na B. O Lucão pega a primeira eliminação, tira a cara, deixa o Max trabalhar. Consistência, né? Da equipe da Reapers muito forte. Eles vêm ali fazendo o flanco. O Brute avançou nas costas, resolvendo tudo. O trabalho deles aí, fenomenal, né? No momento que a equipe da Pim consegue as duas eliminações com o Tatarzinho no fundo, a ideia de estourar B não é ruim. Só que também tem um ponto de... Como posso dizer? Existe um ponto, né? De você dar o primeiro passo, que é acelerar. E existe o segundo ponto de, pô, os caras perderam... A gente perdeu dois caras lá no fundo. Não faz sentido a gente sair da B. Se os caras virem aqui, é nóis. Se não vier, a gente guarda. Porque esse é o momento que faz sentido, porque é o começo do Ralf. Então, estabelecer a economia é importante pra equipe da Two Reapers, né? E eles têm bastante dinheiro pra comprar duas vezes ainda. Então, bem premiados, né? Por essa decisão. Conseguem chegar ao décimo primeiro pontinho. E no seu mapa de escolha vai mostrando o porquê da escolha e do conforto na Dust2. Perfeito, cara. Realmente acabou que deu muito certo pra eles. E méritos totais aí pra equipe da Reapers, que já garante o décimo primeiro ponto no seu mapa de escolha. Vamos ver agora. Tatazin, na verdade, mais uma vez. O Lando ainda acertou o disparo. Fastezin. Leva agora o netinho. Olha só o dano pra cima do Max e do Lucão lá na B. E fica ainda com o domínio do Bomb. Vamos ver pra onde que a Pain Game vai querer trabalhar agora, Gilzeira. São três jogadores apenas na Reapers e bem espalhados, dois ali muito meados também. A situação agora vai ficar um pouquinho delicada, né? Mas o lado bom pra eles é que a equipe da Pain traz duas scouts, né? Então joga ali por uma certa vantagem de lentidão, né? As scouts trabalhando bem conseguem fazer as eliminações também dos dois jogadores meados. Mas ele ia ser um ponto fraco, né? Vamos ver como eles trazem aí essa vantagem e como eles trabalham isso. Trabalhando pelo fundo inicialmente. Vamos ver. Você chegou a ver a piada do Spakão aí no chat agora ou não? Não cheguei a ver. Ele falou, sabe por que tem tanta russa no chat? Por quê? Porque a Pain moscou no último round. Que homenagem. Da Rússia, né? Mas enfim. Realmente. Spakão tá realmente se superando e se pode ficando cada vez mais. Exatamente isso que eu ia falar. Mas vamos ver. San Hardineja. Já a WP consegue pegar aqui pra cima do Lando. Arriscou ali no meio da fumaça. Se pegar mais um, pode. Complicar pra equipe da Pain. Ele acerta pra todo PKL. Chega o Maxson nas costas. Fastzinho leva o melhor. Hardineja de novo. E agora? É um contra um. Os dois jogadores estão meados. 14. Na verdade, 17 de vida pro Fast. E 9 apenas pro Lucão, que tem o depósito. Que te aparece? Toma na bênção. É ponto da Pain. No detalhe, San Hardineja quase, quase traz de volta ali sozinho. Que isso, né? Que o Maxson ainda não entendeu que os dois jogadores já estavam pra rampa. E ele entrou meio perdidão na smoke. Que no momento que ele sai, dali ele realmente acaba perdendo a oportunidade, né? O San Hardine tem que trazer de volta. Mandou bem no round, mas a Pain faz realmente prevalecer essa vantagem, né? O Fast chegou com muito pouca vida, mas chegou vivo, que era o mais importante. Se favorece. Vamos ver o contato aí no fundo. Não arruma nada. Controle da equipe da Churpers no fundo. É bem tranquilo. Perfeito. Olha, eu acho que antes não se expressou... Não nos expressamos da melhor maneira, Juzera. Porque foi um elogio pra piada do Spock. Eu achei genial. Na realidade, quanto pior a piada, mais qualificado pra você comentarista você está, Spockão. Nós estamos sentindo que você está evoluindo. Com certeza. Cada vez mais preparado pro trabalho de analista no CS brasileiro. Exatamente. Quando você vem com essas piadinhas de café aí, aí é ruim. Aí é ruim mesmo. Não tem como defender. Mas essa aí foi boa. Tá perdoado, viu, meu velho? Vamos que vamos, então. Pra dizer aí, ó, que de repente nós dar uma homenageada legal. Falando da Rússia, pá, Moscou. Vou te dar uma nota 5 aí, vira um Moscou 5. Genial, genial. É isso que eu quero ver nas transmissões. E vamos lá. Falando agora. Vem ali. Desculpe, aberto. Tem que tomar cuidado que o Maxwell está do outro lado. Mas a Smoke ainda ajuda nessa passagem da varanda. Três jogadores da Team Reapers pra defender o fundo e o bombear. Agora já começa a se movimentar mais preocupados realmente com a passagem da varanda. Quem fica pelo fundo é apenas o Sun Hardineja. E agora quem está de alpe é o Maxwell e o Brute. Etapa muito forte da equipe da Reapers. Dois excelentes AWPs. Maxwell lá na B. Jogando ainda um pouco avançado. Tem que tomar cuidado do Tatazinho. PKL vem chegando pelo meio. Vai ser split pra B dessa vez, hein. Molotov pra tirar o jogador do pezinho, mas apagou. Na Smoke. PKL tá sozinho pra fazer a entrada. Maxwell pega a primeira aqui, mas é trocado pelo Tatai. Agora o Lucão. Pode ser bem do lado. Tem que tomar cuidado. Nossa senhora, o PKL pinou. O Lucão não tem nada a ver com isso. Consegue a kill. Seis segundos. Vai garantindo. O plant da C4 é um 4 contra 3. Vamos ver como que a Pen agora trabalha. Eles ainda tem uma Smoke. Mas a equipe da Reapers fica na vantagem. Landin leva o Sun Hardineja pra trazer pro 3x3. Tem ainda uma Smoke e uma Bang também na equipe da Reapers. Tatazinho esperando. O jogador entra ali pelo buraco. O Netinho vai dando a volta. Desistiram, Gilzeira. Desistiram e faz total sentido, né? Eles não tem granada. Tem o Brute com a Smoke. Tem o Netinho com uma flash e só, né? Então não é o suficiente. Principalmente quando o Landin traz pra igualdade numérico. Isso complica bastante trabalho, né? O Landin é eliminado. O Netinho acaba não conseguindo arrumar nada. Mas guardar essa K47 ia ser fenomenal pro Netinho, né? Tira a WP. Garante que os jogadores iam ficar bem seguros de pra cima. E guardando esse chamamento. De repente podia rolar até um forçadinho. O Brute dropando um. O Ser comprando a dele. Mas que... Que absurdo, hein, cara? Que absurdo. O trabalho fenomenal. E... E realmente complica, né? A ação agora da equipe da 2 Reapers. Porque esse domínio de round voltando, né? Agora o domínio do jogo voltando. Pode complicar bastante confiança da equipe. Porque como eu falei, é um pouquinho mais matura do que a equipe da PENG. Já é um pouco mais rodada. Perfeito. Vamos lá, então. 4K de pessoas assistindo aqui a nossa live. Deve ter uns... 3 mil russos, será? Não, brincadeira. Claro que não. Pelo chat tem muito russos. Não, mas você tá desrespeitando o nosso público, né? Pelo amor de Deus. 3,8 mil russos. Perfeito. E ó, um viu a ponta da arma. O Tatazin. Só que lá pelo fundo o Ser Hardenija. Consegue surpreender ali o primeiro jogador que passava. Agora é trocado. E o Tatazin tá esperto. Já chegou com o Prefire com bala na jaca do Brute. 4 contra 3. Landinho leva o Netinho. E aí ficou tranquilo porque o Bombe B já é deles, Josera. Exatamente. Aí facilita o trabalho. Agora é só levar o C4 pra lá. A equipe da T-Wirpress nem tem muito o que fazer. Eles apostam no Bombe Site dar mesmo. Se arrumar alguma coisa, arrumou. Se não arrumar também bem, paciência, né? Vê a smoke dizendo bem pra dar certeza. Isso favorece, né? Só pra deixar claro, né? Acabou de chegar as informações aqui, ô, Jeremi. São 4 mil pessoas segundo o Twitch, 12 mil segundo a Tafolha e 16 segundo a Polícia Militar. Perfeito. E ó, e a Kiza chegou aí pra mostrar que tem argentino também, né? Então são 3,800 russos, 199 brasileiros e um argentino, que é a Kiza. Exatamente, mas rolou uma atualização, tá 4,66. Então já chega um pouquinho mais de argentino junto com a Kiza e agora a gente tem uma, mas sim, realmente internacional, multilinguais e multinacional na realidade, né? Então, G6 expandindo aí, chegando muito longe, Josera. Estamos de parabéns, inclusive. Perfeito, Josera. A sua habilidade de matemática é impressionante porque foi muito rápido que você fez essa conta, hein? É, muitos anos trabalhando como estatístico, né, Josera? Gostei. Eu que fundei o Instituto de Estatística, o Gilzena Mendes. Gilzena Mendes? Gilzena Mendes, que esse aí é o maior Instituto de Estatística de Pesquisa Multimilitar Nacional de todos os ramos menos o militar do mundo, cara. Fenomenal. Perfeito. É isso então, 11x11, Josera. Brincadeiras à parte, o jogo tá pegadaço e agora a Pain vai crescendo, né? Depois de 4 rounds seguidos no lado CT da equipe da Reapers, a Pain já encaixa 3 aqui no TR. E temos um jogo, hein? É, o squad tá estralando pro... pra equipe da Team Reapers por conta do controle do jogo, né? A equipe da Pain retoma o controle do jogo de maneira sensacional. Eles vão descendo a linha do jeito que querem, né? Basicamente controlando mais os espaços de mapa. Primeiro conquistam as eliminações, punem os avanços da equipe da Team Reapers que estava tentando incomodar um pouco mais a linha. E depois já se recupera, né? Então no momento que eles retomam o controle do jogo, facilita um pouco mais o trabalho. A equipe da Team Reapers entendeu isso. Pausa a partida. Eles têm, como eu já falei, a equipe da Team Reapers tem dois treinadores. É o Duz que tá sempre no server. Tem o X que também tá sempre acompanhando a equipe. Inclusive o X como estatístico ali também, estatístico, analista, né? Fazendo essa segunda função. E se formou ali no Giuseira Mendes também na parte de estatística. Tá de parabéns o X aí. Incrível o trabalho desse... Perfeito. Foi o primeiro aluno formado, Giuseira, pelo seu curso aí? Ou não? Na realidade, o primeiro fui eu, né? Ah, perfeito. Que eu tenho que dar credibilidade. Se eu não sou formado no que eu ensino, como eu vou ensinar, Giuseira? Perfeito, perfeito. Você mesmo se formou, né? Aí que mostra, né? É autodidata com graduação, né, Giuseira? Exatamente. A qualidade do autodidata se mostra nesse momento, Giuseira. Quando você consegue se ensinar sem saber o que você tá ensinando é porque realmente você é um verdadeiro autodidata e eu sinto que eu me supero todos os dias por causa disso. É uma coisa única que acontece comigo e eu gosto de passar pra frente a isso aí porque eu não sei. Genial, Giuseira. Realmente, belas palavras e uma bela reflexão aqui nesse dia de hoje, dia de 3 de junho começando agora o mês do Meio Juro Brasileiro, hein, Giuseira? É mês de GC Masters. Exatamente, né? Esse aqui é o dia 3 de junho que é o dia mundial do dia 3 de junho. Verdade. Incrível. É nesse dia que se comemora o 3 de junho, né? Exatamente. Em todo mundo. Então parabéns a todo mundo que está vivendo esse 3 de junho. Exatamente. Também nesse momento tem algumas pessoas que já comemoraram, estão no fuso horário à frente. Tem outras que estão chegando agora, estão no fuso horário à frente. Perfeito. Vamos lá. Agora. A equipe da Reapers com um armamento bem prejudicado, né? Lembrando que eles começaram o jogo aqui, esse lado CT, né? Fazendo uma economia gigantesca, né? Teve ali vários rounds interessantes do Max. guardou depois do pistol, fez 4K de MP9, enfim. Mas aí já azedou, né? Perderam 3 na sequência e agora veio a crise. Mas o Biguzeira não quer saber de nada. Já foi ali para buscar a primeira equipe para cima do Sun Hardenaj. Rondinho bem lente, Zé. Bem lente, tá aí trabalhando pelo fundo. Biguzeira conseguindo punir os dois na varanda. Mas a equipe da PEN, tranquilíssima. Tranquilíssimo, o Max e o Lucão estão lá no bombsite da B. Estão garantindo que se vier aqui é nóis. Se não vier, é nóis também. Então é isso. O round de Jamaica foi para a conta. Então é nóis, né? Eu acho. PKL já levou o Netinho. E aí agora os dois que estavam com armamentos um pouquinho mais interessantes, né? Max e o Lucão. Provavelmente vão tentar guardar. É para ter então um excelente armado no próximo. E a PEN passa à frente no placar. 12x11. Lembrando, e se a PEN vencer aqui, a gente já vai ter a definição dos classificados para Gamers Club Masters. Porque daí a Reapers não tem mais chance. E a equipe ex-WePlay Games da EOX Gaming vai garantir a sua vaga no último seed. Excepcional, hein? Oh! Olha só! A gente já estava olhando, né? Fastx é rápido no gatilho, é rápido nos pensamentos também. E tira os dois armamentos para fechar ainda melhor o round para a equipe da PEN. Incrível, cara, incrível. O pessoal perguntou, EOX? Exatamente, EOX. Então, desapega, desapega. É AOX. É um pouquinho confuso. É a antiga WePlay Games, né, galera? Exatamente. Está buscando uma nova org aí. Exatamente. Jogadores vão entrar em acordo com a organização na renovação do contato. Então, se você que tem uma organização, tem dinheiro, que é uma das melhores equipes do país, essa é a oportunidade. XR, 12x11. Agora o Scott vai estralar para a equipe da T-Wirpers, que vem a entrada na B. Vamos ver. Mas o Axel está bem posicionado. Ele já percebe que vai rolar a entrada, mas ele fica completamente cego. Será que viram? Acho que o Fetizinho percebeu. Ele vai tentando segurar no pré-fire. Tatazinho é quem leva ele. E agora o Lucãozinho. Está ali. Só que tem o Netinho ainda. Fetizinho já leva o primeiro. Não, Netinho. Consegue ainda levar dois. Ele demorou demais para encaixar o primeiro, mas conseguiu se recuperar muito bem. E fica agora numa situação ainda possível, porque o Tatazinho está ali só a capa da gaita com um de vida. PKL com 43 e o Lando está no escuro baixo. Hum, será que viram ele? O Ser Hardin já parece que viu, hein? E aí se pegar essa aqui, vai ficar legal. Vamos ver. O Lando vai aparecer ali muito devagarzinho. Deu a cara. E aí facilitou para o capitão da Reapers. Só que eles já estão querendo guardar a WP. E o Zera é 13 a 11. Obviamente a Reapers não tem a informação da vida dos jogadores como a gente tem, né? Então eles vão querendo guardar essas almas. É, mas nem faz sentido ir para cima também, né? Apesar da vida tão de WP... Não tem defuse, né? Não tem defuse. Só tinha uma Molotov mais Smoke. Não tinha uma flechzinha para entrar. Vai ser bem complicado da retake. E da retake de USP também não é uma coisa tão sólida, né? Então, tranquilo. Tranquilo. Os jogadores acabam não tendo essa informação. A gente sabe disso. Os jogadores não, né? Então... Delicado. Mas de qualquer forma, os jogadores conseguem guardar essas WPs. Podem ser diferencial. Porque nesse momento a economia deles chega ao 3 e 400. Então eles podem rolar drops. Podem fazer um... Vai daqui, vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, vai daqui. Aí dropa daqui, dropa dali, dropa daqui. Recebe daqui, dali. Vai duas WPs para cada lado. Vai uma algo. MM4. De repente tem umas bombinhas. Consegue fazer um armário bem razoável para tentar impedir a PEN de chegar ao 14º ponto. A equipe da PEN vem muito bem. Encaixa 5 rounds na sequência. E nesse momento tem o controle da partida absurdamente, né? Cara, é o que a gente chama de momentum, né? Nas análises. Incrível o trabalho da equipe da PEN. É, e o Lantin tentou ali o pick rápido pelo fundo. Tomou bastante dano. Já fica com 40 de vida. Vamos ver. O que ele vai resolver o trabalho agora é que a Reapers não pode perder esse round. Ouso dizer que se perder esse aqui... A PEN fecha em 2x0. Vamos ver. Nossa, Bigu! O Varadão Netinho tentou dar o combate. Mas aí complicou para ele. A K47 ali, poderosíssima. No Varadão, levou a melhor o jogador da PEN. Aí na vantagem. O PKL vai se escondendo ali pela varanda. Tem uma smokezinha preparada. O Brute é quem está de olho na região. Volto a lembrar, para quem está tendo problemas aí na transmissão. A Twitch está com problemas no dia de hoje. A gente não tem muito o que fazer. É realmente problema na conexão da Twitch. A gente pede perdão a todos. Menos ao Juzeira. E olha só. Ser Hardinija. Marotou, mas não tanto. E aí pode ter sido complicado. Ele vai deixar a bangzinha. O Biguzeira consegue esquivar. PKL e leva o Brute. O Biguzeira está muito esperto para virar. Dessas bangzinhas, mas não esperto para esquivar na bala. Hardinija leva a 3. Sensacional, Capita. Consegue ainda se recuperar. Carrega a arma. Está jogando na vontade agora do Pixel para pegar mais um E4K do Capita. A Ser Hardinija estava vendido na jogada. É 5K. É esse do Ser Hardinija. Joga muito. Salva o round. Sozinho, Juzeira. Esse aí, pelo amor de Deus. Isso, o XR, é aquilo que eu chamo de um pontaralho. Absurdo, cara. Com o controle da situação ali, estava completamente perdido. O XR falou, vem cá, meu velho. Chama na minha. Vem um de cada vez. Vem, faz a fila. Vem uma de cada vez. Pau, o XR já chegou desse jeito. Mandando a balaça. Enfileirou os dois jogadores ali de cara. E depois só coordenou muito bem. Essa balaça no Bomb foi só para coroar. Incrível, incrível, incrível o trabalho do Ser. Traz de volta um round praticamente perdido para a equipe da 2 Reapers. Coloca a equipe da 2 Reapers de volta na partida. A equipe da 2 Reapers pede o pause com certeza para baixar a adrenalina. Porque esse momento para eles é incrível, cara. É incrível. Estão de volta no jogo. É só não deixar essa hype passar. É só não deixar realmente a confiança baixar. Porque o Ser jogou demais, XR. Meu amigo, Ser Hardinija. Assina a nossa careca, né, Juzeira? Pelo amor de Deus. Por favor. Isso aí valeu dois autógrafos. Assina meu queixo. Vou até tirar a barba já, XR. Aí sim. Meu amigo. Incrível. O que o Ser fez ali, XR, eu costumo dizer que só duas pessoas do mundo fazem, né? Que é o Ser e eu. Mais ninguém. Perfeito, né? Você jogando contra a bot no máximo, né? Depende do nível do bot. Perfeito. Caraca, que lance para salvar. Eu falei, né? Se a Reapers perde aquele round, bye bye. Só que, mano, ele estava na pior situação possível e fez o Ace. Incrível, incrível. Felomenal. E vamos lá. Quando rola um tipo de round, a gente acaba que fica uns três, os três seguintes lembrando dele, né? Fica até difícil. É maravilhoso. E concentrar no que vem a seguir. Mas vamos lá. Mantém as esperanças vivas da equipe da Reapers para garantir não só a vitória, mas também a vaga na Gamers Club Masters. PKL. Vai chegando pelo meião ali. Passagem pode ser pela varanda mais uma vez. Netinho está jogando bem recuado lá na base. Agora tem um pouquinho mais de cautela. Vem o domínio ali da varanda do PK. Ele abre sozinho, sem bang nem nada, confiando apenas naquela molotov, né? Se tivesse o jogador em cima ali da mureta, PKL já tinha ido de rala. É porque essa molotov é para afastar esse jogador da mureta, né? Fizé, só se ela cai errada. Mas ela pegou ali mesmo? Porque não pareceu que estava. Ela espalha o suficiente para colocar o jogador ali. Ou ele fica escondido, ou ele acaba queimando, né? E normalmente ele queima e acaba descendo. Melhor opção porque ele faz barulho, né? Ou ele poderia dar um passo para trás, mas se ele dá um passo para trás, aí... São outros 500. Perfeito. Então, erro meu, porque quando eu vi ali não parecia que a queimata é a mureta. Mas às vezes só o cantinho da molotov já é suficiente, né? Para tirar o jogador de posição. Mas vamos que vamos. Bora. A entrada vai ser pelo meio. Tem que tomar cuidado, PKL tem jogador na brechinha. Ficou de lado para ele, o netinho. Mas a entrada é pela varanda. O GrootJ já consegue punir ali o tatazinho. Deixa a smokezinha, faz a bang também. A equipe da PEN vai se aproximando. Tem jogador por baixo, Hardneja. Lá do fundo de novo, importante. Brute. Acerta o disparo. Finaliza na USP agora. Será que dá para ele? O Biguzeira já viu. Vai tentando o combate. Leva primeiro o Hardneja que chegava do fundo. Biguzeira. Joga demais. Tem que tomar cuidado com ele. É no clutch agora. 1 contra 3. Ele já viu no pulo. A informação da posição do Brute. Vai tentando o combate. Aparece o Maxell lá pela varanda. Fica sem bala. Azedou para você, Bigu. Maxell no varadão. Ponto da Reapers. Que empata o jogo agora. 13 a 13, Gil. É, já dizia Bob Marley, né? É o Jones not Bigu tonight. Não vai ter o Biguzeira hoje, não. Nem sei porque eu falei isso. Se quiser, estou começando a ficar um pouco lucão aqui da cabeça. Estou brincando. Sacanagem. Mandou bem. Mandou bem a equipe da 2 Reapers. O controle deles do round foi fenomenal. No momento que a ação começa a acontecer, eles já tinham uma vantagem incrível. E aí o trabalho foi realmente só se estabelecer. Eles jogavam um 4x2 muito fácil. E jogaram muito bem também. O Brute é excepcional. Passou na smokezinha com a flash. Agora o Maxell passa ali uma bala no peito do Landinho. Olha a recuperação da Reapers, hein? Onde é obviamente muito complicado agora. Mas chegou o momento que eu achei que tinha azedado. E aí no mace do capitão, a partida muda completamente. Mas é isso que eu falo, né, XR? Não pode perder essa hype e tem que tomar cuidado com ela também, né? Às vezes essa hype, ela só é uma adrenalina que você acaba cometendo alguns erros. Se eles jogarem certinho, aproveitando essa confiança, A equipe da Pain vai ter que jogar o terceiro mapinha. Pois é, terceiro mapa overpass, né? Ainda um mapa muito bom da Pain. Mas obviamente, se você chegar próximo, parecer que você vai fechar o mapa, tomar o comeback, estabiliza um pouco. E a Reapers vai trabalhando bem demais, lembrando, né? É o mapa de escolha deles. Apesar das estatísticas darem uma certa vantagem para a Pain.